Então quando a gente, ah, política não é pra igreja, a gente tá falando de coisas assim, gente, uma senhora de 70, 80 anos gritando de dor, dia e noite, pra aguardar, Deus sabe quando uma cirurgia. Então a gente não tá falando de politicagem, a gente não tá falando de partidarismo, a gente tá falando de que, igreja? Serviço ao próximo. Por exemplo, José de Arimatea era um discípulo rico com influência política, ele fez um acordo político pra ter o corpo de Jesus. Olha que interessante, o jovem rico Jesus pediu tudo, mas a Bíblia fez questão de dizer, Jesus tinha um discípulo rico chamado José, e a cidade dele é de Arimatea. Então esse cara teve o dinheiro pra pagar o funeral, a Bíblia fez questão de dizer, ele cobriu o corpo com um linho finíssimo, dinheiro. Jesus foi sepultado numa pedra virgem, dinheiro, é funeral de classe média. O pobre era enterrado como indigente. E diz, precisamos da liberação de um corpo, mas um apóstolo, que é um cara da fé, um perturbador social, as autoridades não iam dar ouvido, mas deram ao discípulo rico, porque ele tem acesso social. E diz, esse cara que vocês mataram é meu mestre, eu preciso enterrar ele. Tenho que falar com quem? O cara da papuda, o cara do IML, com o governador, eu preciso do corpo.